Vou fazer uma maquiagem simples pro dia a dia com alguns produtinhos da Avon pra quem não gosta muito de se maquiar mas quer dar um... um tchan no dia a dia são produtinhos simples, baratos que todo mundo pode ter em casa e super fácil de usar aquele tipo de maquiagem que é uma melhorada na autoestima a gente só precisa de 10 minutinhos pra fazer essa maquiagem que é muito simples, muito rápida primeiro de tudo, vamos colocar uma base eu vou usar essa daqui em bastão que é super prática de usar essa parte do vídeo eu acelerei só passar a base em todo o rosto pego uma esponjinha espalha dando batidinhas usei um lápis pra sobrancelha pra corrigir essa falinha que eu tenho no pontinho espuma com o dedo mesmo olha a diferença que dá de um lado pro outro eu tenho a mesma falha do outro lado e eu gosto sempre de preencher a sobrancelha eu acho que fica lindo agora um lápis pro olho eu passo ali na parte de baixo em cima e espumo com o dedo mesmo em cima e embaixo faço a mesma coisa do outro lado o olhar já fica bem marcado um blushzinho na bochecha uma máscara para cílios eu gosto dessa daí que ela é a prova d'água e dura o dia inteiro um pó pra selar tudo e tirar todo o brilho da pele eu tenho a pele bem oleosa então eu gosto de passar o pó e na boca eu gosto de passar o hidratante labial esse dá um brilhinho e ainda tem um cheirinho de morango maravilhoso bom gente então é isso uma maquiagem simples pro dia a dia com produto super acessível eu tenho a minha loja online da Avon se vocês quiserem comprar de mim tá com a minha lojinha no link da Biu tá bom? então eu espero que vocês tenham gostado de alguma forma esse vídeo tem ajudado vocês dá um like aqui nesse jogo eu peço pra vocês se inscreverem no meu canal que eu tô começando agora outras coisas que eu gostaria de falar e compartilhar com vocês então é isso gente beijo e até o próximo vídeo